Muita gente pergunta por aqui se ainda tem alguma forma de jogar a missão do Predador em Ghost Recon Wildlands e a resposta é sim, beleza? Vem comigo que eu vou te mostrar como. Ok, meus guerreiros, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Ruff E hoje é dia de trazer uma dica aqui pra quem ainda quer jogar a missão A Selva Se Moveu que é a missão do Predador em Ghost Recon Wildlands, beleza? Pra quem não lembra, essa missão foi removida em dezembro de 2020, exatamente 3 anos após ela ter sido lançada no jogo e eu posso dizer a vocês que esse evento aí é talvez o evento mais icônico de toda a série eu também gostei muito, gravei vídeos aqui inclusive jogando ele Aliás, antes desse evento sair, eu gravei esse vídeo que tá passando aí de fundo vou deixar inclusive no card aqui pra vocês assistirem ele na íntegra se quiserem esse vídeo vai ser um pouco mais curtinho, vai ser só pra trazer mesmo essa informação aqui pra vocês já que tanta gente pergunta, beleza? Eu acho realmente que foi uma pena o Ubisoft ter removido esse evento porque fez muito sucesso mas enfim, se você tá nesse vídeo aqui é porque você já deve ter tentado entrar nessa missão algumas vezes aí e não conseguiu, e isso acontece exatamente porque a Ubisoft lançou um patch removendo o evento totalmente do jogo, portanto a única forma de você conseguir jogar é com uma versão do jogo que esteja nesses patch entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020, ok? Eu andei dando uma pesquisada aqui sobre como conseguir jogar com esses patch, né? como que a gente conseguia fazer pra poder jogar com eles e aí eu acabei descobrindo com os inscritos aqui do canal mesmo que tem a versão da Steam Verde, né? a famosa Steam Verde aí e curiosamente essa versão está nesse patch, né? então você consegue jogar esse evento caso você tenha essa versão, beleza? tem uma outra forma também de jogar mas aqui antes de prosseguir com o vídeo é importante deixar claro uma coisa aqui, beleza? eu sou totalmente contra a pirataria vamos deixar isso bem claro aqui, tá ok? eu só tô trazendo essa informação aqui porque realmente esse evento pra mim como eu disse, é o evento mais icônico da série e ele foi simplesmente removido porque a licença expirou e aí a Ubisoft acabou retirando hoje não existe nenhuma outra forma de jogar esse jogo por isso que eu estou, entre aspas, dando essa dica mas se você quiser baixar, baixe por sua conta e risco, ok? como eu disse, eu sou totalmente contra a pirataria se você não tem o jogo, eu recomendo que você compre inclusive ele entra em várias promoções, uma após a outra e tal então só reforçando mais uma vez eu não estou incentivando a pirataria nesse vídeo, beleza? então vamos lá, vamos continuar aqui como eu disse, tem uma outra forma de jogar esse patch aí que é utilizando um PS4 desbloqueado eu sei que vai ter gente perguntando aqui nos comentários se tem como fazer isso com o Xbox One também eu não sei, beleza? a informação que eu tive é que a versão do PS4 tem o evento, ok? então aparentemente a versão do jogo disponível aí pro PS4 está nesse patch, não foi atualizado e portanto tem ainda aí a possibilidade de jogar esse evento também, ok? só lembrando aqui que eu não testei nenhuma dessas versões que eu citei aqui, ok? as informações que eu trouxe aqui foram com base no feedback de alguns inscritos que usam essas versões e tal e eles me passaram essas informações, beleza? foi mais um trabalho de pesquisa pra poder trazer a informação pra vocês e aí, se vocês quiserem testar também, basta pesquisar no Google aí que com certeza não vai ter dificuldade nenhuma pra encontrar, eu tenho certeza, beleza? então é isso, um forte abraço a todos foco na missão e até a próxima e aí e aí Amém.